Neste vídeo eu vou te falar o que é a arritmia cardíaca e dos 5 sinais mais importantes para identificá-la. Então, se você está aqui porque está sentindo algum sintoma que pode ser relacionado à arritmia ou conhece alguém que possa estar sofrendo de arritmia cardíaca, compartilhe esse vídeo com essa pessoa ou com mais pessoas, porque a informação é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e seja bem-vindo ao Dr. Arritmia. O termo arritmia cardíaca é um termo genérico que pode englobar vários tipos de arritmias. Geralmente, a nossa arritmia pode ter batimentos elevados, as chamadas taquiarritmias, ou batimentos baixos, lentificados, chamado bradearritmias. Todas essas arritmias podem causar os sintomas que eu vou descrever a seguir. O primeiro sintoma que eu quero falar para vocês é de palpitação. O que é a palpitação? A sensação que temos no peito do aceleramento ou do coração bradicárdico. As palpitações podem ser bradicárdicas, quando os batimentos estão baixos, ou taquicárdicas, quando sentimos os batimentos elevados no peito. As palpitações são uma sensação desconfortável no peito. Pode aparecer subitamente, chamadas paroxísticas, ou progressivas, que são arritmias que vão aumentando a sua frequência ao longo do dia. O segundo sinal que eu quero falar para vocês é o sintoma de tontura. A tontura é um sintoma que pode estar em outras doenças também. Em caso das arritmias, a tontura é causada tanto pelos batimentos baixos, quanto pelos batimentos lentos. Isso ocorre porque, em uma arritmia cardíaca, há diminuição do fluxo sanguíneo para o nosso cérebro, causando, então, aquela sensação de mal-estar, de tontura, que o corpo pode estar girando, ou ele pode estar rodando. Então, isso pode ser um sintoma de arritmia cardíaca. Em casos que a tontura fique muito pior, ela pode evoluir para o terceiro sintoma, ou muitas das vezes, esse sintoma pode aparecer de repente, que é o sintoma de desmaio, ou também chamado, no termo médico, síncope. A síncope, ou desmaio, onde há perda da consciência, por conta que os batimentos do coração podem estar diminuídos, baixos ou também elevados demais, a ponto que o sangue no nosso cérebro, ele interrompe a nossa capacidade de estar em vigília, ou seja, acordado. E daí, nós desmaiamos. Então, esse sintoma, ele pode ser um sintoma grave. Se você está tendo desmaios, com outros sinais que eu já falei por aqui, procure seu cardiologista. O sintoma de síncope é um sintoma que consideramos grave, quando está associado a arritmias cardíacas. O quarto sinal, é um sinal muito interessante, o chamado sinal do sapo, que nada mais é que a sensação dos batimentos no pescoço. Você já ouviu aquele ditado popular, que o coração está saindo pela boca, quando tomamos um susto, quando estamos muito estressados, nervosos, ou em situações de muito estresse? Então, quando temos uma taquiarritmia e o coração acelera demais, conseguimos visualizar no pescoço os batimentos do coração. Na verdade, são os batimentos que são sendo impulsionados da horta para a nossa pele. Geralmente, pacientes que são mais magros, longilíneos, que tem um biotipo mais magro e alto. Esses sintomas, que é chamado sinal do sapo, que o sapo faz aquele coaxar no pescoço, esse sintoma pode estar relacionado principalmente às taquiarritmias. Então, sinal do sapo ou sinal dos batimentos no pescoço. O quinto sinal que eu quero falar para vocês, é o sinal de falta de ar. Arritmias podem causar, sim, falta de ar. Pelo mesmo motivo que o sangue não vai para o cérebro, em taquicardias ou arritmias, o sangue não está chegando adequadamente aos nossos tecidos, aos nossos órgãos, ao nosso pulmão, causando a sensação de falta de ar. Muitas das vezes, arritmias podem causar a descompensação do coração, levando a um quadro de insuficiência cardíaca em determinados casos. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, é que esses sinais, eles podem vir juntos, eles podem vir separados, esses sintomas podem vir relacionados a outros sintomas. Então, esse é um vídeo explicativo, é um vídeo para instruir você, que possa estar sofrendo de arritmia, ou outra pessoa que você conheça. Então, é importante que você compartilhe todo esse conteúdo com outras pessoas, curta nossos vídeos, e inscreva-se em nosso canal.